Passa o dia, passa a noite E eu pensando nela Estou vivendo por viver A solidão ao que me espera Chega de tanto sofrer Coração só quer você Bate uma saudade louca E eu quero te ver Pela estrada desta vida Eu vou caminhando Sem destino e direção Mas sem você pensando Com coração apaixonado Querendo estar do seu lado Um pedaço de mau caminho Meu bem querer Não sei se tudo foi um sonho Ou será realidade Amor e noite de verão Prazer que traz felicidade Nem que seja por um dia Ainda quero ter você Estou morrendo de saudade Louco por você Passa o dia, passa a noite Eu pensando nela Estou vivendo por viver A solidão ao que me espera Chega de tanto sofrer Coração só quer você Bate uma saudade louca E eu quero te ver Pela estrada desta vida Pela estrada desta vida Eu vou caminhando Sem destino e direção Mas sem você pensando Com coração apaixonado Querendo estar do seu lado Querendo estar do seu lado Pedaço de mau caminho Meu bem querer Não sei se tudo foi um sonho Ou será realidade Amor e noite de verão Prazer que traz felicidade Nem que seja por um dia Ainda quero ter você Estou morrendo de saudade Louco por você Nem que seja por um dia Ainda quero ter você Estou morrendo de saudade Louco por você Estou morrendo de saudade Louco por você Estou morrendo de saudade Louco por você Você foi sempre será O amor da minha vida No princípio cheguei a pensar Quero a paixão proibida No jogo do amor ganhei você pra amar O sonho que Deus fez realizar O fogo da paixão matou A sede do meu coração Mas quando a saudade dói no peito Eu sinto seu perfume pelo ar Eu vejo a tua foto e o desespero Aumenta a vontade e o desejo de querer te amar Eu te amo e vou te amar Por toda a minha vida Eu te quero e vou querer Você é tudo o que eu preciso Eu te amo e vou te amar Por toda a minha vida Eu te quero e vou querer Você é tudo o que eu preciso Você foi sempre será O amor da minha vida No princípio cheguei a pensar Que era uma paixão proibida No jogo do amor ganhei você pra amar O sonho que Deus fez realizar O fogo da paixão matou A sede do meu coração Mas quando a saudade dói no peito Eu sinto seu perfume pelo ar Eu vejo a tua foto e o desespero Aumenta a vontade e o desejo de querer te amar Eu te amo e vou te amar Por toda a minha vida Eu te quero e vou querer Você é tudo o que eu preciso Eu te amo e vou te amar Por toda a minha vida Eu te quero e vou querer Você é tudo o que eu preciso Você é tudo o que eu preciso Você é tudo o que eu preciso Amor da minha vida Eu te amo e vou te amar Ai, correm para os rins Passaram os voos e voltam para os lins A lua sem o sol não pode brilhar Meu coração sem você não dá pra esperar Um dia, uma noite ou a solidão Você é o consolo do meu coração Doce brisa que caiu amanhecer Você é meu tudo o meu bem querer Quero te deixar Quero te abraçar Viver a minha vida inteira com você Quero ter você Custe o que custar Mas com meu coração jamais vou te esquecer Assim como a chuva cai Correm para os rins Passaram os voos e voltam para os lins A lua sem o sol não pode brilhar Meu coração sem você não dá pra esperar Um dia, uma noite ou a solidão Você é o consolo do meu coração Doce brisa que caiu amanhecer Você é meu tudo o meu bem querer Quero te beijar Quero te abraçar Viver a minha vida inteira com você Quero ter você Custe o que custar Mas com meu coração jamais vou te esquecer Quero te beijar Quero te abraçar Viver a minha vida inteira com você Quero ter você Custe o que custar Mas com meu coração jamais vou te esquecer Quero te beijar Quero te abraçar Quero te abraçar Viver a minha vida inteira com você Quero ter você Custe o que custar Mas com meu coração jamais vou te esquecer Viver a minha vida inteira com você Mas com meu coração jamais vou te esquecer Viver a minha vida inteira com você 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 O jeito tão gostoso entre você e eu O sentimento ainda está no peito Viver a minha vida inteira com você Não dá pra esperar Coração está tão carente Não adianta dizer que você me esqueceu Todo mundo sabe seu coração é meu Sendo assim não tem mais jeito Como tatuagem marca um pouco Você marcou demais o meu coração Como o rio ardente de desejo Acende o fogo da paixão Foi bom que é tão difícil de esquecer Como a noite a lua, eu e você Um sonho lindo de amor Mas uma noite de prazer Não dá pra esperar Meu coração está tão carente Não adianta dizer que você me esqueceu Todo mundo sabe seu coração é meu Sendo assim não tem mais jeito Como tatuagem marca um pouco Você marcou demais o meu coração Como o rio ardente de desejo Acende o fogo da paixão Foi bom que é tão difícil de esquecer Como a noite a lua, eu e você Um sonho lindo de amor Mais uma noite de prazer Como tatuagem marca um pouco Você marcou demais o meu coração Você marcou demais o meu coração Como o rio ardente de desejo Acende o fogo da paixão Foi bom que é tão difícil de esquecer Como a noite a lua, eu e você Um sonho lindo de amor Mais uma noite de prazer 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 Ela requebra que é bola e dança Corpinho sarado e tremendo avião Continuando assim desse jeito Mas eu tiro o certeiro no meu coração Ela é a reba do meu paraíso Do tipo que passa com o campeoteiro de juízo O coração já tá pulando no peito Já tô daquele jeito pra encarar essa paixão Porque parou Parou porque Teu coração tá caidinho por você Deixa rolar Acontecer Não quero mais que uma noite com você Porque parou Parou porque Teu coração tá caidinho por você Deixa rolar Acontecer Eu quero mais que uma noite com você Ela requebra que é bola e dança Corpinho sarado e tremendo avião Continuando assim desse jeito Mas eu tiro o certeiro no meu coração Ela é a reba do meu paraíso Do tipo que passa com o campeoteiro de juízo O coração já tá pulando no peito Já tô daquele jeito pra encarar essa paixão Porque parou Parou porque Teu coração tá caidinho por você Deixa rolar Acontecer Eu quero mais que uma noite com você Porque parou Parou porque Teu coração tá caidinho por você Deixa rolar Acontecer Eu quero mais que uma noite com você Ela requebra que é bola e dança Corpinho sarado e tremendo avião Continuando assim desse jeito Mas eu tiro o certeiro no meu coração Ela é a reba do meu paraíso Do tipo que passa com o campeoteiro de juízo O coração já tá pulando no peito Já tô daquele jeito pra encarar essa paixão Porque parou Parou porque Teu coração tá caidinho por você Deixa rolar Acontecer Eu quero mais que uma noite com você Porque parou Parou porque Teu coração tá caidinho por você Deixa rolar Acontecer Eu quero mais que uma noite com você Porque parou Parou porque Teu coração tá caidinho por você Deixa rolar Acontecer Eu quero mais que uma noite com você Porque parou Parou porque Teu coração tá caidinho por você Deixa rolar Acontecer Eu quero mais que uma noite com você Eu já fiz de tudo por você Te dei carinho, amor e prazer Já fiz a noite e o amanhecer O que amo você E agora você vem me dizer Que existe um outro alguém E o melhor é te esquecer Mas como esquecer o que aconteceu Se as marcas do amor ainda não desapareceu Que gratidão Fugiu do meu amor Foi encarar outra paixão Tentando me esquecer E encarrar seu coração Desse jeito não me resta opção Que solidão O jogo do amor Sobrou foi pro meu coração Mas olhe nos meus olhos Você disse foi tudo uma ilusão Ou palavras de amor Jogadas pelo chão Eu já fiz de tudo por você Te dei carinho, amor e prazer Já fiz a noite e o amanhecer Porque amo você E agora você vem me dizer Que existe um outro alguém E o melhor é te esquecer Mas como esquecer o que aconteceu Se as marcas do amor Se as marcas do amor ainda não desapareceu Que gratidão Fugiu do meu amor Foi encarar outra paixão Tentando me esquecer E enganar seu coração Desse jeito não me resta opção Que solidão O jogo do amor Sobrou foi pro meu coração Mas olhe nos meus olhos Disse foi tudo uma ilusão Ou palavras de amor Jogadas pelo chão Ou palavras de amor Jogadas pelo chão Já não sei mais O que fazer pra conquistar Seu coração Sair de vez e acabar Basta a solidão Que a sola maltrata Despreza o meu coração De tanto querer Te beijar Te abraçar Ficar com você Deixar rolar Acontecer Difícil entender Mas sonho acordado E durmo pensando em você Te dar um beijo Seu amor Seu desejo Te dar carinho Não quero mais andar sozinho Eu não consigo imaginar Minha vida sem você Eu tenho tanto amor pra dar Basta você querer Já não sei mais O que fazer pra conquistar O que fazer pra conquistar Seu coração Sair de vez e acabar Basta a solidão Que a sola maltrata Despreza o meu coração De tanto querer De tanto querer Te beijar Te abraçar Te abraçar Ficar com você Deixar rolar Acontecer Difícil entender Mas sonho acordado Mas sonho acordado E durmo pensando em você Te dar um beijo Seu amor Seu desejo Te dar carinho Não quero mais andar sozinho Não quero mais andar sozinho Eu não consigo imaginar Minha vida sem você Eu tenho tanto amor pra dar Basta você querer Não sei não Se este é amor ou ilusão Não sei não Juro que estou morrendo de paixão Não sei não Se este é amor ou ilusão Não sei não Juro que estou morrendo de paixão Vem a pena do meu coração Vem a pena do meu coração A paixão é tão difícil de explicar Fácil de entender Você tem que ir apaixonar Depois você vai ver A paixão é uma armadilha Pra pegar o coração Faz parte da vida O duro é aguentar Depois a solidão Quem nunca se apaixonou Não sabe o que é viver Se quiser ser um grande amor Apaixone pra valer É difícil acreditar que pra amar Primeiro eu tenho que me apaixonar Então deixa acontecer Não viva por viver Coração apaixonado por você É difícil acreditar que pra amar Primeiro eu tenho que me apaixonar Então deixa acontecer Então deixa acontecer Não viva por viver Coração apaixonado por você Coração apaixonado por você Coração apaixonado por você Você vai ver A paixão é uma armadilha Pra pegar o coração Faz parte da vida O duro é aguentar Depois a solidão Quem nunca se apaixonou Quem nunca se apaixonou Quem nunca se apaixonou Não sabe o que é viver Se quiser ter um grande amor Apaixone pra valer É difícil acreditar que pra amar Primeiro eu tenho que me apaixonar Então deixa acontecer Não viva por viver Coração apaixonado por você É difícil acreditar que pra amar Primeiro eu tenho que me apaixonar Então deixa acontecer Não viva por viver Coração apaixonado por você Coração apaixonado por você Coração apaixonado por você Chega de tentar viver num mundo de ilusão Tentando enganar o pobre coração Eu já te falei, você não vai conseguir Chega de tantas promessas e fazer tudo errado Eu não quero mais viver só de passado Fale o que quiser, mas eu não vou te ouvir Chega de rodar o mundo com seus pensamentos Procurando encontrar um argumento Pra fazer de tudo e não voltar atrás Chega de passar por cima dos meus sentimentos Esquecendo que a vida no momento Pode dar o troco e ser tarde demais Que eu já falei pra você Faça o que quiser que eu não tô nem aí Que eu tô preparado para resistir Toda armadilha que vem com essa paixão Que eu já falei pra você Faça o que quiser com o seu coração Eu tô vacinado contra a solidão Não vou mudar minha vida por esta paixão Chega de tentar viver num mundo de ilusão Tentando enganar o pobre coração Eu já te falei, você não vai conseguir Chega de tantas promessas e fazer tudo errado Eu não quero mais viver só de passado Fale o que quiser, mas eu não vou te ouvir Chega de ter tudo Chega de rodar o mundo com seus pensamentos Procurando encontrar um argumento Pra fazer de tudo e não voltar atrás Chega de passar por cima dos meus sentimentos Esquecendo que a vida no momento Pode dar o troco e ser tarde demais Eu já falei pra você Faça o que quiser que eu não tô nem aí Eu tô preparado para resistir Toda armadilha que vem com essa paixão Eu já falei pra você Faça o que quiser com o seu coração Eu tô vacinado contra a solidão Não vou mudar minha vida por esta paixão Eu já falei pra você Faça o que quiser que eu não tô nem aí Eu tô preparado para resistir Toda armadilha que vem com esta paixão Eu já falei pra você Faça o que quiser com o seu coração Eu tô vacinado contra a solidão Não vou mudar minha vida por esta paixão Eu sou chegado no tal dia Castapé, tem cerveja, tem mulher Pode crer que eu tô no peito Eu sou chegado numa loira ou na morena Seja grande ou pequena Pode vir que eu não enjeito Gosto de parra, também gosto de amerita Onde tem mulher bonita Chego junto sem rodeio Quer me encontrar? Faça só fazer a festa Preparar uma seresta Me ligar e combinar Pode chamar Que eu tô no meio Chega pra cá menina Vem me dar um beijo Pode chamar Que eu tô no meio Chega pra cá menina Vem me dar um beijo Eu sou chegado no tal dia Castapé, tem cerveja, tem mulher Pode crer que eu tô no meio Eu sou chegado numa loira ou na morena Seja grande ou pequena Pode vir que eu não enjeito Gosto de parra, também gosto de amerita Onde tem mulher bonita Chego junto sem rodeio Quer me encontrar? Faça só fazer a festa Preparar uma seresta Pra me ligar e convidar Pode chamar Que eu tô no meio Chega pra cá menina Vem me dar um beijo Pode chamar Que eu tô no meio Chega pra cá menina Vem me dar um beijo Pode chamar Que eu tô no meio Chega pra cá menina Vem me dar um beijo Pode chamar Que eu tô no meio Chega pra cá menina Vem me dar um beijo Eu sou chegado no tal dia, casta-feia, sem cerveja, sem mulher, pode crer que eu tô no meio Eu sou chegado numa loira ou na morena, seja grande ou pequena, pode pique, eu não enjeito Gosto de parra, também gosto de uma merita, onde tem mulher bonita, chego junto sem rodeio É me encontrar, basta só fazer a festa, preparar uma cereça, me ligar e convidar Pode chamar, eu tô no meio, chega pra cá menina, vem me dar um beijo Pode chamar, eu tô no meio, chega pra cá menina, vem me dar um beijo Pode chamar, eu tô no meio, chega pra cá menina, vem me dar um beijo Pode chamar, eu tô no meio, chega pra cá menina, vem me dar um beijo Pode chamar, eu tô no meio, chega pra cá menina, vem me dar um beijo Pode chamar, eu tô no meio, chega pra cá menina, vem me dar um beijo Pode chamar, eu tô no meio, chega pra cá menina, vem me dar um beijo Pode chamar, eu tô no meio, chega pra cá menina, vem me dar um beijo Obrigado.